Quem tá falando é o Cachizame Bom rapaziada, no vídeo de hoje, eu não tenho muita coisa que fazer, tá? Porque meu celular, como você já sabe, tá bugado Então, mano, não se desinscreve do canal, tá? Porque eu vi que tem 20 pessoas que se desinscrevam do canal Mas, cara, eu vou voltar a postar vídeo É porque meu celular tá com problema, eu tô esperando ele voltar E eu vou começar a postar vídeo no meu computador, tá ligado? Mano, eu vou deixar meu canal aqui, tá? Meu Cachizame, bom, se você quiser se inscrever lá Porque, mano, tá dando aqui É, eu vou começar a postar vídeo lá Ou eu acho que, tipo, mano Na verdade, eu vou conectar essa conta minha, né? No meu computador e vou começar a postar vídeo, tá ligado? Porque, mano, tá vendo? Ó, ó, se liga Tá bugadão, ó Viram? Tá bugado, eu não consigo jogar, eu não consigo nem mexer e tal, ó Se liga E tá a internet ali, tá ligado? Ó Viu? Tá tudo funcionando, ó O chat, ó Ó lá, viu? Tá tudo funcionando Ih, meu celular buga Então, mano, esse é o bug, tá? Ó lá, eu não consigo fazer nada, tá ligado? Tipo, ó Ó Cadê? Ó, eu clico e a tela segura Então é isso, rapaziada Eu não sei o que tá acontecendo A tela tá, tipo, segurando aqui Não dá pra soltar, tá ligado? Mas, mano, se inscreve aí no canal Porque, mano, tá foda aqui Tá sendo difícil até pra mim Não conseguir gravar, tá ligado? Fazer live E, mano Quando eu puder aí voltar Eu vou tá voltando aqui com o canal pra vocês E é isso, tá, minha tropa? Não deixa de se inscrever, não Porque vai chegar um dia Que eu vou colocar todos os meus inscritos Que estavam comigo até o final Lá pra frente, tipo assim Ah, pessoas que ficaram comigo até o final Um dia Eu não vou me esquecer Obviamente Eu sei que são essas 4 mil pessoas Que tá junto comigo há muito tempo Obviamente que eu vou ficar, né Quando chegar um dia Eu vou gravar esse vídeo Com todas essas pessoas Então Quando eu tiver muito famoso É esse Você aí que se inscreveu Pode se arrepender Falar Putz Ele é o maior gamer do mundo O maior youtuber do mundo de jogos E eu me desescrevi no canal dele Mas eu conheço ele Na hora que você chegar E falar pra mim Ah, não era inscrito no seu canal Eu vou falar É? Mas você me acompanhava Se você mentir Eu vou saber, tá ligado? Porque eu sei Quem se inscreve no canal E quem se desescreve Porque aparece a notificação E tipo Não adianta você trocar o seu nome Tá ligado? Porque, mano Eu vou lembrar Então pensa nisso, mano Tá ligado? Porque, mano O mundo dá votos aí E quando eu tiver Naquele patamar De tal Grande gamer do Brasil Do mundo Quando eu for o maior youtuber De games Jogos do mundo Tá ligado? Você vai falar Eu vou, mano Eu te conheço Eu falo, mano Eu não te conheço, né, mano? Você gravava comigo? Se você falar que não Ou falar que sim Eu vou perguntar Que vídeo que eu gravei com você Você não vai Ter como fugir, tá ligado? Mas é isso, mano? Se você falar que apareceu Uma live minha Obviamente Eu não vou lembrar Tá? Porque, mano Nesse canal aqui Eu já tive mais de 500 lives Eu tive que apagar 300 Por conta que Tava cheio de De coisa, né? De copyright Mas, mano Eu vou voltar aí A postar vídeo Só vou lembrar A senha No meu computador E vou voltar A postar, tá? Então É isso, mano Espero aí que vocês Não deixem De se inscrever No canal Então, enfim Fica com Deus Espero que vocês tenham gostado Mas só foi um breve Vê aviso Né? Quando o meu celular voltar aí Mas, na verdade Eu vou postar vídeo No YouTube No Youtebas, né? Então No meu PC, né? Eu vou postar vídeo lá Vou postar vídeo Até de Minecraft Tá, rapaziada? Então deixa o like Se inscreve no canal Tamo junto É nóis E caixizamos na voz Fui